E aí rapaziada, sejam bem-vindos ao primeiro vídeo do ano de 2022. Esse ano, se Deus quiser, eu quero focar bastante aqui no canal. Então você que tá conhecendo o canal pela primeira vez, se inscreve logo abaixo aí no botão de inscrever-se e logo ativa o sininho, rapaziada. E também deixa o likezão aí no vídeo, porque o like é muito importante pra mim. Agora que a gente tá voltando com tudo, pro YouTube recomendar e notificar para todo mundo, beleza? Bom, hoje eu vou trazer um vídeo que muita gente tem dúvida de como montar, de como fazer. Hoje eu vou ensinar a vocês como montar um mobilador passo a passo. Um mobilador basicamente é teclado e mouse no celular. Como muita gente não tem dinheiro pra comprar um PC ou montar um PC, eu vi esse novo meio de jogar Free Fire e outros jogos com teclado e mouse que é no celular. Mano, é bem legal, é muito da hora. Eu vou trazer uma minissérie pra gente começar o ano. Tô trazendo esse vídeo de como montar um mobilador. Depois eu vou trazer os melhores mapeadores, que é o aplicativo que você vai usar pra estar jogando com o mobilador. Depois como configurar. E depois, rapaziada, melhor configuração e sensibilidade pra vocês, beleza? Tô muito ansioso pra iniciar esse ano, já logo assim, tá ligado? Muito bom mesmo. Mano, a primeira coisa que você vai precisar é do seu celular, mano. Independente de tudo, é o celular. Pois o celular é o monitor do seu mobilador. Onde vai ter o jogo e o mapeador. Onde vai ter tudo, mano. Você precisa de um celular. Sem celular, você basicamente não vai conseguir jogar. Tô com o meu Poco X3 aqui. Que graças a Deus, depois a vocês eu consegui comprar esse celular. Bom, a segunda coisa muito importante é um cabo. O nome dele é cabo OTG. Temos o cabo OTG tipo C. Esses dois que estão em minhas mãos, os dois são cabo OTG tipo C. Por que tipo Cairis? Antes de você comprar um cabo OTG, você precisa ver qual que é a entrada de carregamento do seu celular. Se é USB ou se é tipo C. A do Poco X3 é tipo C. Comprei dois OTG tipo C. Que dá certinho na entrada do meu celular. Que vai ficar assim, tá ligado? Essa é a segunda coisa que você precisa, essencial, pra montar o mobilador. Bora pro próximo. O próximo também é muito importante. Que é necessário demais. Que é o hub USB, rapaziada. Tenho dois. Esse daqui foi o primeiro que eu comprei. Aliás, esse daqui apareceu no primeiro vídeo. Que o mobilador bombou aqui no canal. Que pegou um milhão de visualizações. Esse daqui, ele já tá velho. Tá dando alguns problemas. Eu não jogo com ele. Eu jogo com esse meu aqui, ó. De sete portas. Esse daqui é quatro portas. E eu sempre vou guardar ele de recordação. Logo abaixo, aqui embaixo dele, eu assinei algumas coisas. No dia 17 de 11 de 2020, eu tava com 23K aqui no YouTube, mano. Ele é um hub USB quatro portas 2.0. Agora, uma coisa muito importante que vocês precisam saber. Se o teclado de vocês é gamer e o mouse não é gamer, é comum. Ou se o mouse é gamer, RGB e o teclado não é gamer, nem mecânico. É comunzinho, sabe? Você precisa de um hub 2.0 ou melhor ainda, um 3.0. Mas se o seu teclado é gamer, RGB. O seu mouse é gamer, RGB. Você vai precisar de um hub USB 3.0. O 3.0 é igual a esse. É igual a esses, mano. Só que é 3.0. Esse aqui é 2.0. Então, essa pecinha aqui é muito importante também pra montagem do mobilador. Bora pra próxima. Bom, o próximo periférico é o mouse. Eu não comecei com periféricos bons ou ótimos. Esse mouse aqui eu comprei mais pra frente depois que eu comecei. Eu comecei com um teclado muito antigo. Daqueles de computador de 10 anos atrás, lá de 2010. Aqueles computador que foi lançado lá naquela época. De 2010, 2011, por ali. Comecei com um teclado muito antigo. Eu ia até mostrar pra vocês aqui nesse vídeo, mas ele tá guardado ali em cima. Tá cheio de coisa. Então, nem vou pegar. Comecei com esse teclado. E comecei com um mouse, mano. De 10 conto. Da UX. Tinha até fita em volta que ele tinha quebrado. Mas eu lutei, 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 lutei. E tô aqui graças ao meu bom Deus. E também comecei com um mouse pad muito velho. Bom, esse mouse aqui eu recomendo muito. É um mouse da Agamaston X9 Gaming. Agora eu esqueci até quantas de DPI ele vai. Mas eu uso 1200 de DPI nesse mouse. Mano, ele é muito bom. Sério. Muito bom. Então, você vai precisar de um mouse também. O próximo periférico é, claro, um teclado. Mano, esse teclado aqui não é gamer. Não é RGB. Não é mecânico. É um teclado simples, mas muito bonito e ótimo. Me ajuda bastante. É um teclado da Weibo. Ele dá esse barulhinho aqui quando eu clico nas teclas. Muito bom. O pessoal às vezes pergunta se eu tenho um teclado mecânico, mas não é. É um bem simplesinho. Atrás ele vem com dois tripézinhos, ó, pra você definir o tamanho que você quer deixar ele na mesa. Eu deixo tudo abaixado pra ele ficar retinho assim, ó. Pra ele ficar normal. Mas é um teclado muito bom. Vamos ver se vai pegar o barulho. Esse é o teclado então, rapaziada. Esse teclado aqui é simples, é bom. Eu gosto muito de jogar com ele. Então você vai precisar de um teclado. E o próximo, não muito importante, mas é importante, é o mousepad. Mano, o mousepad faz muita diferença. Mas é o que eu tava falando pra vocês. Se você não tem um teclado bom ou um mouse bom, ou até mesmo um mousepad pra iniciar, começa com o que você... Começa usando uma camiseta como um mousepad, fazendo mousepad caseiro, usando um lençol de cama, usando uma toalha de louça. Mano, o que for. Dá o seu jeito, dá os seus pulos que você vai conseguir. Bom, esse meu aqui, mais pra frente também eu comprei ele porque... Cara, é sempre bom, quando você tem dinheiro, tem condições, você ir atualizando o setup. Bom, mas também não vou mentir pra vocês. Minha jogabilidade, o modo de eu jogar, mudou muito também depois que eu comprei o mousepad bom, depois que eu comprei o meu mouse, depois que eu comprei o meu teclado. Tipo, parece que mudou tudo, mano. E mudou realmente. Então, o mousepad. Esse meu aqui, ó, é da Speed. É um 4Track Speed. Já vi em vários canais aí do YouTube com esse... Eu já tenho ele há alguns meses e é isso. Aí vocês vão me perguntar... Ah, Iris, aonde eu encontro todos esses periféricos, esses cabos, esses fios? Na cidade de vocês ou na internet? Vocês vêem aonde é melhor. Quando eu comprei esse meu hub USB, eu paguei R$25,00 nele. Mas como as coisas sobem... O tempo passa, as coisas sobem lá em cima. E com a pandemia subiu bastante. Esse meu hub USB, eu precisava muito de um hub. Eu tive que comprar o mais urgente possível. Esse aqui eu paguei R$45,00. Pra vocês verem que eu não tô mentindo que eu paguei esse aqui R$25,00. Olha essa embalagem. Ele veio nessa mesma embalagem que esse veio. Aqui atrás, ó, o vendedor de onde eu comprei, ele comprou por R$25,00. E me revendeu por R$45,00. Tá vendo? Tipo, subiu muito. Subiu bastante, rapaziada. Mas eu fui obrigado a comprar, né? Porque eu precisava. Então, rapaziada, esse foi o vídeo de hoje. Ensenando vocês a montar um mobilador completo 2022. Esclarecendo tudo, mano. Você saiu desse vídeo sabendo de tudo, beleza? Então, fique esperto nos próximos vídeos que eu vou soltar bastante ainda essa semana. Tamo junto é nóis. Falou. Até o próximo vídeo. Se cuidem. Um beijão do Iris. Fui. Fui. Fui.